O Marcos, você sabe que tem uma novidade nessa questão do Senado aqui no estado de São Paulo, que é a pré-candidatura da ex-senadora e ex-ministra de Lula, Marina Silva. Ela tem um desempenho razoável nessa pesquisa, inclusive se o da Atena não for candidato. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Bem, a Marina Silva, Marina Silva, o que falar sobre Marina Silva que não seja uma piada, né? É uma piada. Eu vou admitir, Paulo, acho que isso virou até... A gente consegue perceber o ambiente de... Talvez oportunidade que as pessoas encarem em um ambiente político por achar que, como o Bolsonaro se elegeu presidente na última campanha, a gente já falou isso várias vezes, qualquer um pode sair candidato a qualquer coisa. Aí tem essas figuras aí jurássicas, jurássicas. Alckmin, jurássico. Marina Silva, então, nem se fala. Marina Silva teve, salvo enganos, o quê? Menos votos que o Cabo Daciolo, talvez? Menos votos que o Cabo Daciolo. Menos votos que o Cabo Daciolo. 21% em 2014 e 1% em 2018. Então, fica uma situação meio patética. Quer dizer, de novo essas pessoas que não têm um discurso claro e que ficam misturando. Esse negócio de misturar esquerda com direita não funciona. Você tem que ter uma visão de mundo clara, muito clara. Tem gente, essa tucanada aí, esse pessoal que ficava toda hora em cima do muro, cortando para os dois lados, esse pessoal vai desidratar de um jeito. Eu sinto que a mudança que vai vir aí para o Congresso Nacional provavelmente vai jogar candidatos para esse ambiente de polarização, mas muito mais atentos, agora pelo menos os eleitores, mais atentos às propostas de visão de mundo da pessoa. Então, é uma expectativa que eu vejo que está ficando cada vez mais clara. Antigamente não se falava de maneira tão aberta e refreada sobre privatização. Hoje está pautado. Antigamente não se falava de maneira tão abertamente sobre ativismo judicial. Hoje está pautado. E quem nos posiciona de maneira inequívoca a respeito desses problemas e dessas situações da necessidade de você? O Lula fala em crescer o Estado, em mais Estado. Se você tiver um político que fala em diminuir Estado, mas fica defendendo instituições estatais, você vai ter essa pessoa mandando sinais dúbios e provavelmente essa pessoa não vai ter êxito na urna, no final do dia. Então, eu enxergo que a polarização, o pessoal fala que ela traz um discurso muito virulento, um discurso muito ruim. Sim, quando você fica preso às vezes na bolha do Twitter, quando você fica preso às vezes na bolha das redes sociais, mas eu acho que tem uma função didática das pessoas pararem para olhar, meu Deus, o que significa você estar lá no Congresso Nacional e ter as suas prerrogativas desconsideradas por ministros do Supremo? Esse é um debate que, por mais que tivesse um criminoso lá dentro, um homicida, a gente não pautava isso com essa relevância. Hoje, a gente está pautando crime de opinião de jornalista. A gente está pautando, de novo, acabar a aniquilação da prerrogativa da imunidade parlamentar de um deputado federal. Então, são temas muito essenciais à democracia e relevantes para o debate público.